Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Tá piscando, tá gravando, salve, salve Tá piscando, tá gravando Salve, salve, salve gatinha, salve rapaziada A firmeza total Espero e acredito que todos estejam bem Hoje, segunda-feira Fazendo um videozinho aqui na moto do D2 Que minha moto está passando por reparos mecânicos Fazendo o motor dela de novo, né? Realmente é um belo motor, mas chega uma hora que ele se torna frágil, né? Mas é isso aí, nós estamos aqui para lamentar Então a gente tem que ser consciente das coisas que a gente faz assumir e vamos pra frente, né? Então é isso aí Lembrando a vocês que dia 21 já está marcado e fincado Um dos maiores eventos de motofilmagem do mundo Tiozão Motor Show Segunda edição Que será realizado em Sorocaba na pista da Arena Show Car Uma pista que nós já estivemos lá várias vezes Só que não haverá arrancada, né? Será um evento com a presença lá de Hugo Milgrau Tabata Lobo Cássio E Outros monstros aí Relacionados ao motociclismo Estaremos lá com a Moto School Né? Que é uma escola do Bruno Corano Uma das mais conceituadas do Brasil E realmente faz a diferença no curso Tem instrutores de primeira linha, né? Estaremos sorteando um track day É... É... Faremos uma coisa muito mais organizada que o primeiro Teremos a presença lá da banda 16 É... Uma banda aí muito bacana Conheci lá em Barretos O cara tem a voz do chorão É uma coisa impressionante Então ele faz lá uma parte cover, né? E faz uma parte com as músicas dele O cara tem um puta som Então por enquanto são essas novidades Tabata Lobo Tá Ninja A nossa maior filmadora no Brasil Podemos dizer assim Tem um carinho muito especial por mim e eu por ela Por humildade Uma garota aí de valor, né? Trabalhadora É... Conheci ela Se eu não me engano Em meados de 2013 pra 2014 Ela andava de Honda Bis É... Já filmava E aí através do Rodrigo 90 Que é um cara que sumiu também Porque é isso aí Os... Os moto filmadores Vamos dizer assim Muitos não aguentaram a pressão Muitos sumiram Porque é uma coisa muito louca, né? É uma pressão muito forte É... Se você quiser mesmo Postar coisas todos os dias lá O negócio é complicado É... As pessoas batem forte Batem forte Bom, enfim Estamos aqui mais uma vez Na nossa rotina Pra quem não sabe Se tiver vendo esse vídeo agora E não sabe que Nós mudamos a loja aqui Para Indaiatuba Na verdade Tínhamos uma loja aqui já, né? Aí fechamos a loja de São Paulo É... Mudamos de localidade A loja de Indaiatuba E agregamos a loja de São Paulo A essa loja Né? De Indaiatuba Então nossa fábrica está aqui E... Enfim Estamos aí Graças a Deus Evoluindo Começando a ter um Um movimento normal Estamos aí Em fase de mudança Né? Estamos formando lá Oficina Fábrica Loja Já está tudo formado Mas temos ideia lá De abrir uma lanchonete Com açaí É... É... Um lugar Para as pessoas Se reunirem Né? Para falar de moto Contar mentira É... Porque os caras da moto Contam uma mentira Que não é brincadeira Hein, titio? É... Então nosso intuito É isso aí E pegar todo esse pessoal Aqui do interior Que jamais iria Para São Paulo E surpreendentemente Muitas pessoas Que também De São Paulo Não Não foram E nem iriam A minha loja Estão vindo aqui Em Dayatuba Muitas pessoas Você entendeu? Então é um negócio Muito louco Então vocês podem pegar Na descrição dos vídeos Tem um zap zap Que é só de mensagem A gente não consegue Fazer áudio por ele É... É... Tem o telefone fixo Da loja O endereço E estamos aí De segunda a sábado Né? Das oito Às seis da tarde Então se você quiser Você me liga antes E comenta o seu escapamento Porque graças a Deus Como nós temos Um e-commerce Estamos no mercado livre Também Então É... As nossas vendas são São bruscas Graças a Deus Nossa estrutura É uma estrutura mediana Porque enxugamos Custos Gastos É... Temos Um quadro de funcionário Reduzido Para podermos Ter uma qualidade Né? E na realidade Poder sobreviver Aí essa crise Monstra Que estamos passando Né? Nunca vi coisa igual No país E justo agora Na minha vez É... Vem essa crise Do cacete Então quer dizer É muito complicado Muito Mas é isso aí Estamos firmes e fortes Vamos passar por mais Essa mudança aí No mercado Tenho certeza Que as coisas vão se acertar Temos eleições aí Né? Estamos apoiando aí Candidatos do Avante Para deputado estadual e federal Para federal Para federal Cássio 26 da Norte Para estadual RG Acredito na mudança Né? É... Os caras metem o pau Fala Ah, os caras são oportunistas Porra, meu Se a gente não der uma chance Né? A gente não vai saber Então, acredito eu que Se você der seu voto de confiança Para esses caras Como eu Não vou me arrepender Eu abri mão da minha candidatura Né? Eu sou... Eu era candidato Ter um partido forte Quero o PSC Seu Gilberto Nascimento Abrir mão Da minha candidatura Para apoiar os caras Para realmente eleger Né? Uma mudança Beleza, rapaziada? Então é isso aí Obrigado, obrigado Pela atenção de todos E acho que teremos um videozinho amanhã Ok? Até o próximo vídeo Tchau, tchau